Olá minha gente, olha só, eu estou aqui mais uma vez mostrar para vocês uma caixaria aqui de canto. Gente, é muito simples, mas para ficar perfeita requer alguns cuidados. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui como é que monta a forma aqui, certo? Daqui a pouco eu falo como é que monta a forma. Mas aqui gente, olha só, esses arames aqui, pega-se essas talbinhas assim e você fura buraquinhos. Vou mostrar como é que faz daqui a pouco para passar arame de um lado para o outro. Aqui também, esse arame aqui evita com que essa tábua seja para lá. Depois eu amarro uns pregos aqui, eu dou dois pregos na massa, por isso que é bom a massa forte, certo? E aqui, para essa tábua não se conceda de jeito nenhum. Olha aqui, essa bonequinha aqui está longe do ferro, dois centímetros aqui longe do ferro, vai encher um ferro, um cimento bem forte. Aqui, olha, esses ferrinhos aqui que eu ponho aqui, gente, é para travar, para não cair a boneca, certo? Entendeu? Na hora de encher. Aqui, na hora que esse concreto pesar aqui, esse ferrinho vai segurar para ter uma seda, certo? Então, vamos aqui para a caixaria aqui, olha só. Primeiro passo que vocês fazem. Vamos supor, isso aqui é a parede que vem de lá e essa aqui é a outra para formar o canto, certo? O que é que faz? Primeiramente o que você faz, você vai medir esse espaço aqui, olha, esse espaço daqui para cá. Aqui eu coloquei uma tábua de 30, certo? Se você quiser pôr uma de 25, também pode. Olha, vamos lá aqui. Olha só. Aqui, eu peguei essa tábua aqui de baixo, olha, ela tem que ficar paralelo com essa aqui. É que eu já tinha feito a forma no que desmanchava, olha aqui. Quer dizer, lá é de 30, certo? Então, aqui, olha, se o tijolo, a parede vem aqui, olha, a parede vem aqui, certo? Entendeu? E a outra vem aqui, olha. Aqui é a coluna, certo? Vamos supor, olha, aqui é a coluna, então está aqui, então, olha só, é assim, aqui a parede tem a coluna, olha, aqui vai ser a coluna. Então, é assim, você pega, põe o tijolo aqui, certo? Esse canto aqui tem que vir, ficar rente aqui, olha, certo? Igualzinho aqui, olha, tem que vir mais. Para o arame, você pegar um arame dessa tábua para essa aqui, que elas tem que ficar assim, olha. Elas tem que ficar retinhas assim, certo? Para você pegar o arame, entendeu? Aqui, do mesmo jeito, essa tábua aqui tem que ficar reta para você pegar aquelas tabinhas. Aí, gente, quando a tabinha está tudo pregadinha, tanto desse lado como do outro, você vai com a furadeira, vai furar tudo junto assim, olha. Você fura aqui, tudo junto aqui, olha, nessa tabinha. Para quê? Para esses buraquinhos aqui, olha, dar certinho um com o outro, certo? Depois, gente, é só amarrar e encher e fica perfeito. Olha só aqui, essa obra aqui, eu fiz no ano passado, certo? Vocês notam que aqui é um tijolo e aqui é outro. Esse aqui eu fiz agora. Vocês notam que os ferros, olha, todos são longe do bloco, certo? Quer dizer, não pode ficar perfeito. Aquele lá ficou no outro vídeo porque eu não podia mexer naquele momento, mas depois ela sai. Tudo rentinha, olha só aqui, olha. Tudo certinho com o reboco, certo? Então, olha, tudo certinho aqui, olha, os cantinhos bonitinhos, certo? Tudoinha, tudoinha só assim, olha, entendeu? Olha essa outra aqui, olha. Segurando o ferro, olha, aqui não deixa abrir direito, não é? E agora, cortei isso. Mais isso. Mais, mais um aqui, olha. E agora é só fazer isso. Agora a gente tem que colocar aqui, pô. Dá uma fivadinha. Como é que ficou a beleza, pô. Pô, perfeita. Beleza. Como é que fica aqui essa outra aqui? Ó, tudo certinho aqui, ó. Mesmo sendo um pouco, uma bonequinha, certo? Olha só, fica bonitinho, bonitinho. Isso aqui, gente, é o meu trabalho, certo? Estou saindo aqui agora, estou deixando. E, se for possível, eu volto para terminar daqui para o final do ano. Aqui é do meu irmão, a gente está fazendo isso aqui para ele devagarinho, porque as condições é pouca. É assim, se gostou do vídeo, inscreve no canal, dá o seu like, tem muita coisa boa, gente. Aí, assim, antes de vocês comentarem, primeiramente, analise bem o vídeo. Por que está sendo isso? Por que estou fazendo assim? Porque, assim, às vezes eu explico direito e parece que tem uns que antes de ver o vídeo já está com a crítica. Mas lá na frente eu estou explicando. Então, assim, assista o vídeo até o final para vocês verem se... Porque, assim, pode ser que uma hora eu chame alguém para me ajudar e se você criticar e não souber fazer. Então, assim, o que eu estou passando é dica boa, que serve, que é boa. Essas casas aqui, vocês veem que estão meio feirinhas as paredes? Então, eu não capricho muito, mas se você ver vídeo aí meu, é bem caprichado aonde eu quero. Porque, assim, não adianta você fazer uma parede bem lisinha. O que adianta é prumo, gente. Prumo. A última filheira é prumo, certo? Então, prumo e nível é o essencial numa casa, tá bom? Então, assim, não esquece do seu like, aquele forte abraço. Fui. Tchau, tchau.